Como é essa questão de capacitar servidores do judiciário para inteligência artificial? Então, é algo extremamente importante para evitar situações como aconteceu recente de um juiz que soltou uma decisão com o chat de PT, que criou uma jurisprudência que não existia. Existe uma questão de bom senso que o servidor tem que ter, eu como servidor da STJ, eu digo para os outros servidores que vão estar ouvindo isso aqui, que é, você não vai subir algo ou sair uma decisão de mérito antes de ter publicado aquela decisão. Se você subir isso para algum tipo de LLM, que seria um chat de PT, você estaria correndo o risco dessa segurança desse dado vazar antes da hora. Ou seja, invariavelmente, você poderia ser responsabilizado por isso. Mas eu digo, para relatórios, para outros tipos de atividades, em breve o CNJ vai estar soltando a regulamentação, o ministro atual, o ministro corredor, o ministro Mauro Campion, do Amazonas, ele estará aí coordenando, tocando o final com o que o ministro Salomão criou, atual vice-presidente do STJ. Então, usar IA hoje é ainda uma tarefa complexa. A recomendação é que não se use em sentenças. Perfeito. Não se use principalmente para mérito. Para relatório, digamos aí até que alguns servidores possam estar usando ou tal. Mas é interessante aguardar aí o CNJ definir os critérios. Mas eu creio que os critérios são objetivos. São critérios que a pessoa tem que ter bom senso. Tanto é que, recentemente, o próprio CNJ permitiu, não deu referimento para um pedido que era para proibir o uso da inteligência artificial. Isso tem dois meses no máximo. Então, assim, se você percebe que o CNJ quer que o use, inclusive, recente também, soltou aí uma cartilha de como criar emmentas. Por que as emmentas? Porque são os critérios de pesquisa das decisões. E qual que é o grande pulo do gato aí no final? Que ele vai padronizar a IA na pesquisa. Ele vai ajudar a IA a pesquisar. Então, ou seja, o CNJ já demonstra, obviamente, que ele tem aquela tendência de permitir o uso, mas desde que o seja usado com muita responsabilidade e bom senso, principalmente. Obviamente, você não vai fazer processo de justiça lá, processos de criança, adolescente, menores, enfim, esses tipos de processos sensíveis que você não pode utilizar o uso dessa ferramenta, que é poderosa, mas, ao mesmo tempo, muito perigosa e não é confiável de forma ampla. Com relação à padronização do uso de IA que a CNJ até soltou hoje, vai ter uma audiência pública nos dias 25, 26 e 27 de novembro. Essa padronização de IA na justiça, ela não bate com o PL 2338? Então, muito boa pergunta. O PL 2338, que está na Câmara Legislativa, no Senado Federal, perdão, para ser votado, ainda não está em pauta, já foi retirado diversas vezes da pauta, justamente por falta de amadurecimento do tema. Uma vez que é regulamentado, uma vez que é aprovada uma lei, algo que pode acontecer, o judiciário vem muito forte nas questões ilegais, enfim. Então, como não está maduro o suficiente, está realmente havendo essa discussão. E uma coisa interessante é, o CNJ está em comum acordo com o Legislativo. O presidente da comissão do novo Código Civil, que está tramitando já, é o ministro Salomão, atual vice-presidente do STJ. E ele era o antigo Corregedor Nacional de Justiça. Ou seja, ele tocou até hoje tudo o que foi realizado para essa resolução do CNJ sobre inteligência artificial, que vai sair em breve, e já está alinhado com o livro do novo Código Civil, que é o livro do Direito Digital, e também alinhado ali com a questão do PL, que é virar lei, a lei da regulamentação. E também outros documentos importantíssimos, que a gente não pode deixar de destacar aqui, é um regulamento que saiu agora dia 16 de agosto de 2024, da Unesco, um regulamento já mundial sobre o tema. Inclusive o Exército Brasileiro e outras forças estão aí já atentas também a isso. Exército Brasileiro e outras forças